Senador, tem uma proposta aqui no Congresso Nacional que retira 5% dos recursos do SESC e SENAC e coloca para a Embratur. Que impactos isso vai ter no sistema? Primeiro, tira 450 milhões de um sistema eficiente, dinâmico, competente e que tem responsabilidade com os recursos que arrecadam dos empresários. Não é um recurso guardado no caixa, fazendo caixa. É um recurso que tem uma destinação específica, extremamente acompanhado e, graças a Deus, que é acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. Todos os recursos que são destinados ao SESC e ao SENAC são recursos carimbados, que são recolhidos da folha de pagamento dos empresários do setor terciário, atendem as micro e pequenas empresas que não contribuem por uma determinação legal, mas não deixam de ter um amparo do sistema. Então, assim, quase sempre em todos os governos surge a disposição de retirar recursos do sistema, achando que aquilo ali é um caixa que está sendo feito. Não é não. Aquilo faz parte de um planejamento porque o SESC e o SENAC estão em todos os estados brasileiros e, na maioria dos municípios, seja com construções, os prédios que se instalam e todos os prédios de excelente qualidade, ou seja através da ação das unidades móveis que vão aonde a sociedade não consegue ir para cumprir a sua missão. Por que o senhor acha que todo o governo quer tirar recursos do sistema? Porque o sistema, através da contribuição dos empresários, tem recursos disponíveis para serem aplicados na destinação específica de cada uma delas. Eu sou do sistema comércio. SESC e SENAC. Existe o SENAI, existe o SESI, existe a confederação que administra recursos para a agricultura, para os transportes e o SEBRAE para a micro e pequena empresa. Todo mundo faz a sua arrecadação e todo mundo aplica corretamente. Então, nós temos recursos, sim, mas os recursos têm destinação específica. Eu não posso pegar o recurso do SESC e do SENAC e aplicar e fazer outra destinação dele porque isso não é correto e jamais o sistema faz isso. Portanto, o discurso que eu fiz ontem é realmente um enfrentamento, é uma trincheira de combate para não permitir que os recursos sejam destinados para outra função. A situação da Embratulança é uma situação difícil, precisa de um olhar diferenciado dos órgãos que podem ajudar a desenvolver o turismo do nosso país, precisa. Mas o caminho para tirar recursos do SESC e SENAC não é o caminho correto porque o SESC e o SENAC já fazem a sua parte em termos de turismo social, em termos de turismo ecológico, que pouca gente conhece. A competência que existe no SESC de fazer turismo ecológico. E, recentemente, um programa desenvolvido pelo SESC que promove turismo, que entregou a todos os candidatos a presidente e a todos os candidatos a governador um programa de turismo para o país. Ou seja, a gente faz a nossa parte. O governo, se quer uma contribuição do Sistema S, busque o Sistema S, coloque a sua dificuldade e tente construir com o Sistema uma solução. Apenas colocar um jabuti dentro de uma medida provisória que não tem nada a ver com o assunto para tirar recursos do Sistema. A trincheira está formada e isso não vai prosperar no Senado sob hipótese alguma. Posso garantir.